Música Estamos de volta com mais um sensacional episódio de Legend of Mana Nossa, eu já ia falar de novo, eu só ia falar de novo Legend of Zelda Mas não é Legend of Zelda, Legend of Mana Mas enfim, a próxima missão que eu vou fazer é Gato Grotos Essa missão é uma missão que eu acho que vai ser rápida, eu acho que vai ser um vídeo curto E ela é As Aventuras do Niccolo, a parte 2 Se eu não me engano nesse shopping aqui que ele tá aí mesmo Ah, olá, eu tô aqui pra conseguir umas bolas verdes, um green box Se você enrolar elas e botar no vapor, eles fazem um lanche delicioso As green box de Goto comem algumas coisas dos pássaros de Cancun, não entendi nada disso Então eles crescem bem, eles crescem muito bem e suculentos Mas eu tenho que ir através da masmorra pra chegar até lá Você gostaria de conseguir as green box para mim? Sim, tudo bem Tá, algumas coisas são muito boas quando tão frescas Os negócios do Niccolo Os estranhos negócios de Niccolo, parte 2 Ah, ele tá comigo Não, não, isso aí não Então, agora eu vou aqui Ah, já vai direto pra cachoeira 10 Aqui estamos Então O que você faz aqui? Eles estão procurando para os negócios, aí você só espera Você tem que esperar mais ou menos 60 segundos Ah, não era na parada Você tem que ficar parado, não era no tronco Você tem que ficar parado ali no canto Malditos tutoriais ridículos O que vocês estão fazendo? Nós estamos, eu estou esperando pelo Niccolo Hum O que você está fazendo aqui? Você está no meu caminho Estou conversando com uma fada Que fada? Você está apenas imaginando coisas Deixa eu ir agora Aqui, isso aqui é por você E conseguiu o negócio do Broken Doll Ah, e pra Show E pra mostrar pra você minha gratitude Aqui estão os 50 pontos Eu dei os 50 pontos E é isso A missão era isso mesmo Era mais um lance de esperar mesmo Então eu tenho que esperar no lugar certo Quando você estava no tronco Ou estava no tronco Ela não aparecia porque eu estava em cima do tronco Então não tinha como aparecer no tronco Porque eu já estava no tronco Uma coisa que eu vou fazer Que eu não Eu esqueci de fazer antes É que lembra Ter aquela missão antes que eu peguei lá Que eu ia trocar ideia com aquela Árvore doidona que tinha ali em casa E ela falava o negócio lá das sementes Não, não é que não É pra baixo Ela falava o negócio lá das sementes Se dá a semente pra ela Aí ela converte em frutos De alguma maneira Eu tenho que pegar Ah Eu tenho que pegar Essa espada toda Momento Harvest Moon Aquele negócio ali Parecendo um peixe É fruta também? Acho que não, né Ou talvez seja Eu não sei Vou tentar mais um pouquinho Ah, isso é um scope Não está pronto ainda Você quer pegar? Não Ah Isso não está pronto ainda Eu não vou pegar Tá Aqui está Aqui estão algumas sementes Que eu achei em mim Hum, legal Vou dar semente pra ele Vou dar essas crooked seeds Agora eu só espero o dia passar E agora antes de tudo Obviamente Eu vou ali no Qual o nome? No cacto inferido Contar histórias pra ele Pra escrever no Diário dele Começa com ele Pequenos insetos Que olha só Aqui Olha como é que já está Muito bonito Tem muita coisa vazia ainda Mas Mas é isso Porque tem muita missão Então Se tem 60 missões Eu devo fazer todas as missões E não ser 60 episódios Eu acho Agora falando assim Já fiquei meio Hum, 60 episódios Já não basta O Pokémon Gold Que também ficou por aí Ai, vida que segue Vamos lá Vou finalizar o vídeo por aqui Então até o próximo vídeo É nóis Tchau